Sábado, Edgar acorda e ele dormiu muito, tipo muito, até uma da tarde. Edgar, hum, que sono, mas não posso mais perder o meu dia. O velhote já voltou, foi antes à noite. Não lhe fiz perguntas, porque eu tava bíblico. Edgar, se veste, toma banho, lava os dentes, etc. Tá um dia normal. Edgar, chega na covinha pra fazer um café da manhã, não pega, porque é da tarde. Mas não havia comida. Edgar, velhote, cadê a comida toda? Vai, comi. E acha que foi pra onde? Edgar, ele é pior que o colete. Fiz Edgar dando umas liradinhas. Edgar, tô pobre. Não tem dinheiro pra comprar mais comida, o velhote é provável que também não tenha muito. Edgar, ô velhote, vou levar um dinheiro sem emprestado pra comprar comida. Ele tá. Edgar, vai no mercadinho e diz, eu devia achar um trabalho. Edgar, volta pra cá, faz comida pra ele mesmo. E, velhote, eu vou sair. Pai dele diz, não quero saber. Edgar, foi com ele que aprendi a ser grosso. Edgar, sai na rua procura de trabalho, até que ele se lembre. Pera, aquele Star Park que eu tinha lido, não tinha um montão de vaga e já quebrou recentemente. Edgar, vai correndo até o Star Park na esperança de encontrar um trabalho e encontra uma tal de gift shop. Edgar, pode ter aberto recentemente. Edgar, bem. O que são aqueles Jesus atrás? Pouco, ah, não é nada. É, eu sou o Pouco, o gerente. Edgar, eu sou o Edgar e sim, quero trabalhar aqui. Pouco, muito bem. Pouco, abre o seu casaco e levanta sua camisa e ele já pode ver os ossos tão esquentos. Mas de dentro, ele tira os papéis. Pouco, então assim aqui, aqui e aqui. Edgar, ok, eu assento. Edgar, assustado. Pouco, muito bem. Amanhã eu comecei a trabalhar. Pouco, do nada fica com a cara assustadora e os olhos em fogo. Pouco, você não pode mais voltar atrás. Só se eu te despedir, você pode ir embora. Mesmo que aconteça coisas horríveis, você vai ficar, entendeu? Diz isso enquanto sobrevistada. Edgar, sim. Acho que sim. Pouco, ah, então se bem. Edgar, mas que droga. Pouco, abre a porta da sua sala e diz. Olha o palavrão, senão. Edgar, tá, tá, tá. Só para de fazer essa cara, Pouco, a Pouco. Tá bom. Depois volta para a sua sala e do nada você ouve um barulhão dentro dos mundos. Pum. Edgar, mais que. Edgar vai indo até a espunda e abre a porta. Hum. O nec poderia ser, obviamente, a Colette, debaixo de um monte de caixa de pelúcia de brava-star. Ele vê a Colette, da Colette, espera aqui, e diz. Edgar, você tá de zoeira? Colette, oi, você tá fazendo aqui? Edgar, tô fora, eu não vou ficar aqui. Ela não pode ser meu colega de trabalho. Colette, colega de trabalho, espera aqui. Edgar, vira as costas para a Colette e vira o Pouco com aquela cara. E ele diz. Pouco, o que você disse sobre não ficar aqui? Edgar, é nada não, chefe. Colette, espera, você o chamou de chefe. Espera, o que, Edgar? Edgar, cala a boca, Colette, não te atrevas a terminar essa frase. Pouco, vai para casa porque amanhã você tem trabalho. Edgar, tá. Edgar, vai para casa, mas se lembra que tinha marcado para o Colette de estudar com ela. Hoje, lá na casa dela. E ele diz. Ah, o que eu vou fazer? Aquele capeta em forma de esqueleto não deixa eu me demitir. Ela provavelmente também não pode. Ah, duas horas se passaram e era umas seis da tarde. Edgar, tinha que ir na casa de Colette. Ele já estava pronto, mas não queria ir. Depois, ele se atrasou de propósito. Então, ele chegou lá e me diga. Oi, Colette, desculpa pelo atraso. Bem, é que o carro quase me atropelou e fiquei lá falando. Colette, meu filho, eu já menti mais que Judas. Você acha que me engana? Mas agora me conta sobre o seu novo trabalho, hein? Edgar, fecha, hein? Aí, galera do canal Nerd Iluminador. Pô, tamo junto, sempre tem que se inscrever aqui. Canal top pra caraca do... Sou fã demais. Uhul! Tchau, tchau.